MÚSICA Chutaço acertou o Fabio Leite Pé canhoto Vamos ver, ó Ah, foi lá dentro Muito gol Foi lá dentro Chegou o Fabio Leite Cruzamento Cabeçada do Dan Ela sobe Ajeita atrás Nicássio Rolovem Tiro por baixo Ederson Uma tiradinha do Fabio Leite Ele bateu em curva Luz Pedro Pequeça Coat 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 O Fábio Leite levanta pro Dan, dominou, bateu! Travado na hora cá pelo Romário! E o Romário fica sentindo, o Romário se jogou... A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música